Olá pessoal, tudo bem? Eu já estou com as minhas convidadas no estúdio do programa da Tamiris no dia de hoje. Bom, uma... vocês conhecem já que é a Charlene Esbízero. Ela é gerente da unidade Cicred, aqui da nossa cidade de Humarama, Paraná. Ela é da Avenida Londrina. Eu gosto de deixar bem claro, porque nós temos da Avenida Brasil e temos da Avenida Londrina, né? Então, eu moro bem pertinho da Avenida Londrina, bem vizinha aí da Charlene. E hoje nós vamos ter papo de especialista aqui. A Charlene já passou por aqui, nós falamos vários assuntos já, mas hoje nós estamos com a Stephanie. Stephanie Jukoski Pinto. Hoje nós vamos falar aí um papo bem gostoso sobre... Ela é assessora de meios de pagamento da nossa cooperativa Cicred. Agora é a hora da gente ficar sabendo de muitas coisas, assuntos que nós não tratamos até hoje no programa, né? Então, hoje ela é especializada no assunto e nós queremos saber bastante coisas, né? Então, é isso. Tudo bem contigo, Charlene? Tudo ótimo. Saudade de estar aqui com você. Verdade, né? Quanto tempo, né? E visitando a primeira vez aqui no estúdio, né? Ah, é verdade. Primeira vez que você está vindo no estúdio. Porque, na verdade, nós sempre entrevistamos os nossos gerentes da Cicred nas unidades. Mas agora, nós, por motivo da pandemia, nós também se reinventamos e eles também vêm até a gente. E isso é muito gostoso. É algo bem familiar, porque é um programa de variedades e é um programa que é feito em casa. E isso é muito gostoso. Onde a gente recebe ela como mãe, recebemos também os senhores que são pais. Então, é uma coisa muito gostosa. E hoje, a Charlene, claro, trouxe uma convidada, né? E bem especial. Fala pra mim um pouquinho da Stephanie, depois a gente conversa com ela. A Stephanie é a nossa assessora de meios de pagamento da cooperativa, né? Trouxe bastante novidades aí pra nós hoje. Ela veio também tirar algumas dúvidas, né? De um assunto que está aí na mídia, que é o PixCred, né? O que é isso, né, Tamir? Como que isso vai funcionar? Está todo mundo muito curioso. Verdade. As pessoas estão nos perguntando, a mídia está toda em cima, porque é um produto do Banco Central. E pra tirar as dúvidas, pra esclarecer, nós trouxemos a especialista no assunto, que é a Stephanie. É isso aí. Então, nós vamos conversar com a Stephanie e vamos saber, então, o que é esse Pix, né? Que é a febre do momento aí. Eu acho que vocês vão gostar do assunto. Tudo bem, querida? Tudo ótimo. E você? Tudo bem. Seja bem-vindo ao estúdio. Obrigada. E eu fico muito feliz que a Charlene trouxe você até a nós. E também, claro, porque o programa, nós chegamos lá em Santarém, em Tocantins, Uberaba, tem todos os municípios e tem aí Cicreds, né? Então, agora você vai falar para todos os associados da Cicreds. Vamos lá. Sou assessora de meios de pagamentos, como a Tamiris e a Charlene já falaram. Hoje a gente vai estar aqui pra falar um pouco sobre o Pix, que é o Pix, que é um novo arranjo de meios de pagamentos, né? Que veio pra somar nesse nosso novo conceito de pagamentos. O Pix, a sigla dele significa pagamento instantâneo e o X é por disponibilizar múltiplas transações, né? Então, ele veio regulamentado e desenvolvido pelo Banco Central, né? Onde todas as instituições financeiras tiveram que se enquadrar nesse regulamento e inserir dentro dos próprios aplicativos, né? Essas transações, elas vão acontecer dentro dos aplicativos das instituições financeiras em tempo real. O Pix vai ser um pagamento instantâneo, que vai estar disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana e em todos os dias do ano, né? Inclusive feriados, sábados e domingos. Só para associados? No Cicred, quem for associado tem que cadastrar sua chave Pix. Ele veio pra simplificar, Tamiris, pelo seguinte. Hoje, quando a gente fala em transferências entre instituições financeiras, nós temos que informar vários dados, como, por exemplo, número do banco, a agência, a conta, o nome completo do correntista e o CPF ou o CNPJ quando empresa. Então, o Pix, ele surge pra simplificar, né? Vai ser o que a gente chama de chave Pix. A gente pode dizer que é um apelido pra conta corrente. Então, quando já está aberto, né? Desde o dia 5 de outubro, está habilitado para os associados estarem fazendo o seu cadastro conosco e ele vai cadastrar a chave Pix dele, que pode ser o CPF ou o CNPJ quando empresa, o número de telefone, o e-mail ou uma chave aleatória que é gerada no nosso próprio aplicativo, tá? Então, o que acontece? A partir do momento que ele cadastra essa chave Pix conosco, pra ele receber uma transação, né? Ele vai informar apenas a chave Pix. Então, por exemplo, ah, eu cadastrei o meu CPF no Cicred como chave Pix, pra eu receber um recurso, né, de uma pessoa, do governo ou de uma empresa mesmo, eu vou informar apenas o meu CPF. Então, ao invés de eu informar todos aqueles outros dados... Só o CPF é suficiente? Somente o CPF informando, a gente já recebe o recurso na cooperativa. Nossa, como facilita, né? Vai facilitar. Vai facilitar muito, vai facilitar um monte. Muito, muito, porque... E é esse o objetivo do Banco Central, né? Incluir as pessoas e tornar isso mais fácil de fazer. Então, a gente vai, por exemplo, numa farmácia, ou numa padaria, num mercado, comprar, né? No dia 16 de novembro, o Pix entra em vigor. E aí a gente vai pegar o aplicativo, vai chegar no mercado, ou a gente vai ler o QR Code, né? Muito provavelmente ele já vai estar, colocar lá pra gente fazer a leitura. E esse pagamento vai ocorrer em até 10 segundos. É, QR Code também, agora é o do momento também, né? Meu Deus, como as coisas estão mudando, hein? Bom, a nossa cooperativa sempre inovando, né? Sempre trazendo novidades. Exatamente. E facilidades. Facilidades pro nosso associado. E vocês vão perceber que o nosso aplicativo vende em contra o nosso propósito. Então, a transparência, nosso aplicativo tá de muito fácil manuseio e usabilidade. Muito claro pro associado fazer o seu cadastro e fazer as transações dentro dele também. Agora, o cadastro, no caso, as pessoas têm que se dirigir às unidades, se crede, né? E isso é feito com o gerente, é feito com as atendentes? Como é que é? Como é que funciona? Vamos lá, Thalemires. O Pix, ele veio pra dar autonomia para os usuários. Então, quem faz o próprio cadastro é o próprio associado, né? O gerente da agência, né? Os gestores de negócios, eles vão estar lá para apoiar vocês e tirar as dúvidas. Mas é o próprio associado que tem que entrar no aplicativo e fazer o seu cadastro. Faz pelo aplicativo. Coisa rápida. Não vai demorar 15 segundos pra vocês fazerem essa desação. Não vai perder tempo de ir na unidade e fazer alguma coisa. É tudo pelo aplicativo. Exatamente. Não perde tempo, né, Charlene? É bom demais. Isso é bom. E hoje, as facilidades, é importante. Pra nós, no dia a dia, é uma vida corrida, tanto para a mulher quanto para o homem. Nós, associados à cooperativa Cicred, né, sempre com vantagens. Isso é muito importante. É muito bom. E a gente vai estar vivendo um novo momento, né? A gente está vivendo agora a quarta revolução industrial, que é o nosso mercado 4.0. Então, está tudo migrando para o ambiente digital. E hoje o celular, ele já está conosco 24 horas por dia, né? É a nossa agenda. Está tudo nele, né? É tudo. Tudo se resolve pelo celular hoje. Exatamente. Gostou, não gostou, mas é por ele mesmo. Vai ser através dele. A gente vai ter que... Muitos de nós já temos facilidades em lidar com o nosso dispositivo, né? Quem não tem, vai ser uma forma de começar a se inserir no sistema financeiro, né? Não, isso é verdade. Hoje o assunto é o Pix, né, que está no auge da mídia. Que é o assunto do momento. Hoje é o número um. É o número um, porque todos nós temos que nos enquadrar nisso, né? E estar por dentro dessas novidades para, no dia 16 de novembro, podermos transacionar através dele. Agora, as unidades. Isso é para todas as unidades, se crede? Eu falo as bandeiras, né? Se crede. Porque nós temos uma bandeira. É a Vale do Picri? A BCD Paraná e São Paulo? Todas as instituições financeiras. Todas. Todas. Que tenham mais de 500 mil contas ativas, são obrigadas a fazer essa adesão ao Pix. Então, eles precisam inserir o Pix dentro do aplicativo deles para que o usuário, né, o associado, no caso da cooperativa e clientes de instituições financeiras, possam transacionar. É obrigatório. E o Banco Central também abriu para outras instituições participantes também aderirem a essa modalidade de pagamento. Nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo com a Stephanie também, claro, com a Charlene Sbízero. A Stephanie vai dar uma reforçada, então, a respeito do Pix e depois também a gente já dá um tchau para ela. E, claro, estou super feliz em receber as meninas por aqui hoje, né? Fique à vontade. Então, a gente gostaria de deixar o nosso convite para os nossos associados e, claro, para os nossos futuros associados a estarem acessando o nosso aplicativo, o Cicred, e estarem fazendo os cadastros de suas chaves Pix na cooperativa. Damiris, obrigada pelo espaço, por esse momento. Eu que agradeço, Stephanie. Espero que seja a primeira de outras, né, que você venha no programa para falar a respeito de esse assunto, depois, né, que tudo estiver vigorando já. Então, daí você vem no programa para falar a respeito do assunto. Charlene, uma perguntinha em cima disso. Quem é associado e quem não é associado, todos podem ter acesso. O associado vai ter, lógico, né? Terá. Já tem. E o não associado? O não associado tem que se associar. Tem que se associar para fazer parte do Pix. Isso, porque, assim, né, o Pix, por ele ser uma transação financeira, eu só consigo fazer quando eu sou o titular de uma conta corrente. Sim. E associado da cooperativa. Então, fica o convite, né, para quem já é associado, correr lá e cadastrar a chave Pix lá, no aplicativo, faz de casa mesmo, é muito rápido, é muito fácil. E para quem ainda não é associado, para ter o Pix Cicred, abrir uma conta e se associar. Aí, ó, viu, gente? Fácil, fácil. Muito obrigada pelo teu carinho. Obrigada por você ter vindo no nosso estúdio no dia de hoje, você e a Stephanie. E você já é de casa. Sempre que precisar do programa, porque a Cicred é a minha família e que pode ser a sua também, né? E eu agradeço muito por você ter vindo. Obrigada, nós que agradecemos, Tamir, é sempre um prazer muito grande estar aqui com você, estar aqui com os seus ouvintes, com os seus seguidores, né, agora com uma abrangência, parabéns. Verdade. Parabéns pelo novo espaço, tá lindo, maravilhoso, altura da Tamir. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês. E lembranças para o nosso presidente. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês. Aliás, vamos com a Cicred. Tá sabendo da novidade? O Pix no Cicred será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado a Cicred? Faça já seu cadastro no aplicativo Cicred e fique pronto para usar o Pix. No Cicred, a escolha é sempre sua.